Música Olá amigos do canal Tá Ligado Primeiramente obrigado por você estar aqui Amigos hoje eu estou trazendo aqui para você um pacote de novas atualizações para quem tem receptores da marca Cinebox Essa atualização saiu agora em fevereiro de 2016 Então se você tem o aparelho Cinebox da marca Optimum X Preste atenção porque tem o Optimum HD e esse aqui é o Optimum X Se você tem também o Cinebox Fantasia HD Se você tem o aparelho Supremo HD Ou seja, Cinebox Supremo HD Se você tem o aparelho Fantasia Max E se você tem também o Fantasia X Dual Core Preste bem atenção na diferença entre o Fantasia Max e o Fantasia X Dual Core Esse que você está vendo É muito importante que você veja aí a foto do seu aparelho Se você tem também o Cinebox Legend HD E se você tem o aparelho Optimum HD Veja as fotos para você não confundir E a gente vai estar deixando aqui embaixo para você um link com a atualização para cada um desses aparelhos Então você verifique com muito cuidado a foto do seu aparelho Para você que já tem a experiência de fazer esse tipo de atualizações Porque essa é uma prestação de serviço aqui do canal A gente não tem esses aparelhos aqui para fazer teste e colocar aqui para você Mas a gente tem essa prestação de serviço Que você pode aí pegar essas atualizações São oficiais da marca E fazer a atualização dos seus respectivos receptores Só peço mais uma vez que preste muita atenção Na foto e no modelo do aparelho que você está pegando A atualização para não houver erros aí na hora de você atualizar Espero poder ter ajudado a você Se você gostou eu peço que dê aquele joinha Se inscreva em nosso canal E por enquanto eu deixo aí um grande abraço a todos vocês E até o nosso próximo vídeo tutorial aqui do canal Tá ligado? Tchau! 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 Tchau.